Fala pessoal, tudo certo? Na Assom André aqui com vocês para mais um vídeo de notícias, estou trazendo notícias diárias aqui sobre games e outras coisas deliciosas a mais, então continua comigo e vem para as notícias de hoje. Bem pessoal, agora é oficial, o Nintendo Switch 2 vai ser lançado nesse ano fiscal, o que significa que até março de 2025 o Nintendo Switch vai ser lançado. Depois de especulações, de rumores e tal, finalmente é oficial o próprio diretor da Nintendo, o senhor Shuntaro Furukawa, esse é o cara, é o presidente da Nintendo, ele soltou essa notícia diretamente na conta do Twitter dele. Olha a notícia, a informação veio de um tweet da conta da empresa, primeiro em japonês e em seguida traduzido para o inglês. O Porsche é assinado por esse carinha aí, nada mais nada menos, que o presidente da Nintendo, o Shuntaro Furukawa, e ele diz o seguinte, aqui na tradução livre da sua conta no X, creio eu, aqui é o Furukawa, presidente da Nintendo, nós vamos fazer um anúncio sobre o sucessor do Nintendo Switch dentro deste ano fiscal. Vão ter se passado mais de nove anos, desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch em março de 2015. nós faremos uma Nintendo Direct nesse mês de junho a respeito da linha de software para Nintendo Switch, na segunda metade de 2024, mas por favor, fiquem cientes de que não haverá menção alguma ao sucessor do Nintendo Switch nessa apresentação. O Furukawa já vem acrescentando aqui, que vão ter apresentações nesse ano ainda sobre, e as próximas apresentações da Nintendo sobre jogos, sobre atualizações do sistema, mas ainda não vão apresentar a carinha maravilhosa do Nintendo Switch 2, não vão falar nada sobre isso, tá? Então a gente já sabe que oficialmente, até o ano que vem, ele, o Nintendo Switch 2, vai ser lançado. Certamente isso vai movimentar muito a indústria de games, porque a Nintendo é muito grande, eles estão estipulando e especulando que o Nintendo Switch vai ultrapassar o PlayStation 2 em números de vendas, cara. Isso vai ser um feito grandioso, haja visto que o PlayStation 2 é o console mais vendido de todos os tempos. Já pensou se o Nintendo Switch bate essa marca? Vai ser uma marca importantíssima, é uma marca histórica no mundo dos games, com certeza. Olha, falando de Nintendo, eu já penso num game que foi exclusivo do Nintendo Switch há um tempo, eu acho que foi Switch? Enfim, há um tempo, e que saiu para todas as plataformas depois, e se tornou um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. indie, estou falando, que foi o Hollow Knight. E o Silksong, o Hollow Knight e o Silksong, que vai ser a continuação desse jogo. Agora a gente vai jogar com a Hornet, a personagem que aparece no primeiro jogo, no Hollow Knight. E a gente já está há anos esperando esse jogo, e ele vai sair esse ano, esse ano já foi confirmado que sai esse ano, mas num site aí colocaram uma data muito anos luz do que estamos agora. A notícia vem aí dos sites de notícias de games, que segundo uma loja da Microsoft, Hollow Knight e o Silksong será lançado em 29 de dezembro, do ano de 9.998, não vai estar mais ninguém, você nunca vai mais conseguir jogar o Silksong. Mas é claro que isso não passou de um erro, obviamente temos aqui apenas um erro na página, estou deixando aqui do lado a fotinho da página de como é que está lá, e essa página com certeza vai ter atualizações, e significa que teremos novidades muito em breve sobre esse jogo. Por outro lado, mesmo sendo um erro óbvio, é o que diz aqui na mensagem, a comunidade abraçou a data como uma forma de brincadeira, virou meme, virou meme. Alguns jogadores até afirmam que agora seria o momento perfeito para ter uma máquina de congelar um corpo, você e eu nos congelarmos, para podermos ter a oportunidade de jogar Silksong no futuro. Enfim, é uma brincadeira, é um meme, se tornou uma brincadeira aí, mas com certeza agora no Summer Game Fest, que vai acontecer dia 7 de junho, agora a gente vai ter aí, provavelmente um anúncio sobre o Silksong, na conferência da Microsoft, a gente quer saber isso aí, e estou doido para jogar o Hollow Knight e o Silksong, porque o Hollow Knight, como eu falei, é um dos melhores jogos, senão para mim, o melhor jogo indie que eu já joguei, e é muito, muito, muito bom. Quem não jogou, está desafiado a experimentar um dos melhores jogos da vida, que é Hollow Knight, tá bom? E a gente quer saber muito mais aí, sobre Silksong, mara que saia logo, sai logo, voando diretamente até a Ubisoft, porque a gente tem notícia que a Ubisoft vai lançar aí, pelo menos, vai anunciar de fato, o seu novo Assassin's Creed, agora, na Summer Game Fest, que acontece, como eu falei, no dia 7 de junho. A notícia diz o seguinte, finalmente teremos um primeiro olhar, sobre o próximo Assassin's Creed em breve. Segundo o site Insider Gaming, sempre muito bem informado, sobre os jogos aí, da Ubisoft, o Codename Red, que é até então, o codenome do novo Assassin's Creed, terá sua estreia de gameplay, no Ubisoft Forward, dentro aí então, do Summer Game Fest, né? Segunda página, além de um trailer, que será exibido na apresentação para o público, também haverá sessões de hands-on, para quem estiver presente, nos Play Days, entre 8 a 10 de junho, em Los Angeles. Os convidados poderão testar o jogo, e dar suas impressões posteriormente, com o embargo caindo, no dia 12. Então, as pessoas que estiverem lá, poderão já jogar, ter em mãos, o próprio jogo, para jogar, e trazer as suas impressões, nos seus veículos, nos seus canais, de comunicação, suas redes sociais, enfim. Então, novo Assassin's Creed, com o, agora sim, vai ter o nome, certinho, não vai ser mais o, o codename Red, vai, com certeza, vai ser lançado aí, um novo nome, já tem rumores aí, que vai, vai ter personagens, femininos também, e tal. Enfim, todas as, os rumores, poderão, ser comprovados, ou refutados, nesse dia aí, mas, vamos saber, logo mais, daqui a um mês, praticamente, do novo Assassin's Creed, que eu acho que chega, chega sim, esse ano, será que vai ser bom? E para finalizar, pessoal, você que tem Netflix, né, assinante Netflix, a Netflix, sempre está trazendo, aí, jogos mobile, né, para os assinantes, jogos bem interessantes, para os seus assinantes, mensais, planos mensais, anuais, então, o próximo jogo agora, bem conhecido da galera, que eles vão dar, né, os seus assinantes, vão dar, né, vão disponibilizar, para os seus assinantes, é o Sonic Mania, o Sonic Mania Plus, tá, é uma versão, que é uma versão atualizada, e mais completa, de Sonic Mania, essa versão, tem ajustes, na jogabilidade, melhorias nos cenários, o novo modo de jogo, em core, e, dois novos personagens, é, selecionáveis, o anúncio, do Ouriço Azul, vem acompanhado, de mais outros títulos, confirmados, que chegarão, nesse mês de maio, à plataforma, e preste atenção, preste atenção, às datas, de cada um, nome de cada um, e às datas, o Sonic Mania, já está disponível, você já pode baixar, no seu celular, no seu smartphone, tablet, enfim, é, pelo, aplicativo, da Netflix, e, Braid, Anniversary Edition, dia 14 de maio, Paper Trail, ou Trial, dia 21 de maio, vai poder ser, abaixado aí, Netflix Stories, Virgin River, dia 29 de maio, e, Katana Zero, uma data ainda, a ser, anunciada, né, vale ressaltar, que a Netflix, já tem disponibilizado, aí, vários jogos, né, ao longo, dos tempos, aí, até o final, do ano passado, cerca de 100 projetos, continuam em desenvolvimento, para a plataforma, que é bem legal, né, e alguns dos títulos, já disponíveis, para serem baixados, aí, são GTA, The Trilogy, então, a trilogia de GTA, você pode jogar, pela plataforma, da Netflix, Ages, eu não sabia disso, não sabia que o, que o, que o, que o, que o, estava lá, vou procurar, e vou experimentar, esta versão, ao baio aqui, de Ages, lá da Netflix, bem legal, hein, então, se você não jogou ainda, procura lá, vou procurar, e vou jogar, também, e, Futebol Manager, 24, esses são, os títulos, então, que podem ser, baixados, encontrados, e jogados, lá pela plataforma, da Netflix, Games, então, é isso, espero que você tenha gostado, desse vídeo de notícias, aqui, vou trazer vídeos de notícias, diárias, então, espero que você, esteja sempre, aqui comigo, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aqui, like maravilhoso, me ajudar muito, aqui na plataforma, deixa um comentário, aí, um ponto, uma exclamação, algum comentário, sobre algum jogo, alguma notícia, específica, que você gostou, de vir aqui, e, continua sempre comigo, aciona, o sininho, para não perder, nenhuma novidade, eu quero encontrar você, no próximo vídeo, lembrando, que tem vídeo de gameplay, aqui, todo dia, belezura, então, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, E aí, Legenda Adriana Zanotto